Olá para todos, eu estou aqui com a Lurine Zanon, que é terapeuta BNR, especialista em desenvolvimento de pessoas, ela mora em Vila Velha, no Espírito Santo. Lurine, boa noite para vocês. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Uma honra esse convite. Eu queria começar talvez com uma pergunta mais importante. Quem é a Lurine Zanon? A Lurine Zanon também caiu de paraquedas nas terapias. Hoje eu sou reflexoterapeuta, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com uma forma de ajudar as pessoas a se reencontrar e se autocurar como aconteceu comigo, como foi o meu processo. Hoje eu tenho pelo menos umas 15 técnicas e o começo de tudo foi com a reflexologia e que eu conheci um boi mais depois que foi o salto pôntico na minha vida. Então a Lurine Zanon hoje é um reflexo de todas as terapias que nós vamos falar daqui a pouco. Ok. Lurine, como é que foi a sua primeira experiência com esse universo da ciência das emoções? Eu acredito que a minha história vai fazer sentido para muitas pessoas que experienciaram ou experienciam de alguma forma o que eu vivi e eu acho que vale a pena compartilhar para ter um entendimento maior. Eu adoeci em 2008, 2007, por aí, e eu tive três doenças auto-imunes. E, inclusive, os médicos na época falavam que eu estivesse viva, auto-trista, eu seria catedrante. E, na época, tudo o que eu entendi era de corpo físico e muito cognitivo, né? E eu tive contato com a reflexologia, que foi o primeiro contato de entender que nós não somos só corpo físico. E aí eu vim entender que toda aquela confusão e bagunça que eu criei na minha vida foi por conta das emoções reprimidas e de uma bagagem que eu trazia. E isso foi muito assustador para mim, porque eu era extremamente racional, eu trabalhava em banco, eu não tinha nada a ver com essa Lurine. E aí foi onde foi o meu primeiro contato e hoje eu sou terapeuta grátis a todas essas mazelas. Lurine, em outras conversas e outras oportunidades, você tinha me falado da reflexologia, né? Inclusive, na formação, eu tinha uma turma lá de reflexo terapeuta que vocês trabalharam bastante o emocional através do PEC. A reflexologia foi o seu primeiro contato com esse universo ou não? Começou de uma outra forma? Foi o meu primeiro contato. E a reflexologia é uma técnica mágica, porque a gente consegue trabalhar, ela é uma técnica similar à cultura, né? Então a gente consegue estimular as combinações nervosas e o corpo tem uma resposta. e através dos pés a gente consegue identificar doenças, comportamentos e tudo mais. Então o primeiro contato, eu falo assim, a abertura de tudo, para mim foi a reflexologia. Então eu tenho um carinho muito grande para essa técnica. Porém ela se tornou limitada quando a gente fala de campo energético e meio magnético. Porque o nosso corpo, ele é um todo, né? Ele tem, nós somos integrados nas duas facetas. Então faltavam chaves para ajustar determinados comportamentos e emoções que eu entendia no cognitivo, trazia memória para o corpo, mas não tinha um entendimento de dissolvê-los. Então a reflexologia, ela abriu o caminho para as outras técnicas. Para as outras técnicas. E o Body Mind Release foi a segunda técnica que você aprendeu? Ou não? Você aprendeu outras possibilidades? Não, foi a segunda técnica que eu aprendi. Eu sou terapeuta desde 2009, o Body Mind Resíduo eu conheci, na época a gente chamava de Body Mind Talk, né? Em 2012, foi um processo transformador na minha vida. Existe uma olhinha antes e uma olhinha depois desse processo. Então o salto quântico foi esse. Trabalharam com coisas muito profundas que a gente traz no campo morfogenético, na mente magnética, no nosso campo intérmico, que nós não teríamos acesso tão simplesmente com outras técnicas. Sem sofrer tanto para esse processo de mentir. E como foi assim o pós-BML, né? As conexões que você fez com outras terapias, com outros processos, por que que você foi buscar a constelação familiar, por exemplo, a cinesiologia, outras técnicas, né? Que você me sinalizou e eu vi lá no seu título também. O que que essas técnicas acrescentaram ao que você experienciou no BNF? É, primeiramente porque hoje, mesmo eu tendo esse trabalho em grupo, eu também tenho entendimentos individuais. E mesmo usando o Body Mind, eu também utilizo essas outras técnicas. Com muita eficácia, todas têm resultado. Eu acredito que as técnicas, todas elas vão para o mesmo caminho, mas são chaves diferentes. Mas a busca por essas outras técnicas foi justamente entender a essência do Body Mind. É, entender por que que aquilo funciona e aprofundar mais a essência de cada técnica para ter um melhor desenvolvimento do que o Neemias já criou, né? Então, isso me ajudou muito, me ajudou muito, facilitou mais os meus processos quando, enquanto trabalhava em grupos, né? Porque eu estou falando que o Neemias tem uma experiência e uma expertise de 40 anos. E nós estamos absorvendo dele o que ele tem para nos passar, mas a gente precisa buscar entender esse mundo dele para também se tornar tão bom quanto. É verdade. Então, é por isso, né? Para a gente poder dar um produto e trazer e fazer uma coisa com muita qualidade. Florin, você contou que desde o início até o seu momento atual, você passou por um processo de superação, né? E você usou todas essas técnicas para encontrar as suas respostas, né? E depois se tornou terapeuta. Quais foram as principais técnicas que você usou, né? Além do BMP? A reflexologia e, vamos dizer assim, depois vem o axis continent, né? Que ajuda bastante também ao processo que o Neemias também agrega isso dentro do BoiMai, né? Hoje eu entendo isso. Quando eu conheci o Neemias em 2012, já se falava dessa técnica. Aqui no Brasil ainda não era tão conhecida e ele já tinha essa informação. E esse trabalho de olhar para dentro foi o que o BoiMai mais me trouxe. Esse autodesenvolvimento, né? Porque uma coisa que eu aprendi, eu dava nesses dez anos como terapeuta, um terapeuta que não se trata, ele não tem muito a oferecer. Então, o maior desafio nosso é conhecer a fundo, experienciando, para que quando a gente vá trabalhar, a gente tenha tanta segurança e tanta convicção que a nossa energia e o nosso campo de vibração automaticamente já ajude esse cliente a se ajustar, né? Então, é muito interessante ter a consciência de que hoje eu olho e vejo muitas técnicas, muitos processos, né? Mas o segredo de tudo foi experienciar mesmo com o BoiMai, com a reflexologia e essas outras técnicas, um trabalho de autocura. É se permitir viver a experiência, né? Exatamente. Se entregar realmente, né? Então, é interessante porque é até legal a gente falar disso. Algumas pessoas, quando a gente faz o processo do BoiMai, no curso de programas, no workshop, tem as sabotagens, elas não conseguem ir, tem as catarras, né? O inconsciente sabe o que vai ser vestido, o que vai ser trabalhado e cada um tem o seu tempo. A gente entende isso, né? Não é fácil entrar em contato com a nossa dor. Então, as pessoas que fazem isso, elas têm muita coragem, né? E é um público que vem nesse processo que normalmente estão muito quebrados mesmo, né? Então, o convite nosso como terapeuta é dizer assim, tá tudo bem, faz parte, mas esse é o caminho. Não tem outra forma de você se curar, de você experienciar nesse processo, né? Que esteja com as nossas técnicas ou qualquer outra que ela busque. Mas é assim que funciona. Só tem esse caminho, né, Larine? Só tem esse caminho, não tem jeito, né? Ou a gente vai continuar repetindo os padrões, repetindo as dores, os sofrimentos de toda uma história. E é isso. Então, escolha e viva a sua escolha, né? Ou escolha a dor para o melhor ou a dor de não ser o melhor, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, como ela é feita aí em Vila Velha. Isso. É realmente a técnica do Nemias, eu coloquei como reprograma-se, mas realmente do sucesso e abundância, justamente para que a gente possa ajustar essa abundância em todas as áreas da nossa vida, né? Como eu trabalho individual com cliente, eu acho que num processo desse é um salto quântico. Nós, como terapeutas, temos um ganho muito grande com esse cliente no consultório quando ele faz um processo intensivo desse. Então, a ideia desse processo, primeiro, disseminar a técnica, que é muito pouco conhecida essa, e também que as pessoas tenham uma forma de serem cuidadas, trabalhadas com muito amor e carinho. que não precisam sofrer mais se a gente escolher olhar para o processo, né? Então, é uma coisa, de repente, até nova para alguns, mas você conhece, as pessoas conhecem, sabe, da existência, e é um desafio estar fazendo esse processo, esse reprograma-se, porque foi muito bom para nós, mas a gente sabe o quanto que é desafiador esse processo para algumas pessoas. Então, por amor maior a tudo que eu já vivi, e por um amor maior ao meu trabalho, ao meu chamado, que eu percebo que eu tenho um processo nesse sistema, eu estou trazendo isso, espero que venham muito mais, e que sim, tenha a colaboração de vocês como terapeutas também, para ajudar nesse processo, e que a gente consiga disseminar isso no nível do Brasil, porque é muito lindo isso que a gente faz. Então, bom, eu queria só agradecer a sua simpatia, né, e a sua disponibilidade, eu sei que você está uma semana hipercorrida aí, obrigado por ceder uma parte para o seu tempo, e eu gostaria que você enviasse os seus contatos aqui, para as pessoas te encontrarem, né, como as pessoas que quiserem se inscrever no seu evento, onde é que elas podem ir, onde é que elas podem acessar, onde é que elas podem ter mais informação. Ok, eu tenho uma página, o Lourine Zanon, tanto no Lourine Zanon, no Instagram, uma página no Facebook, e eu posso também estar te enviando um link, se você puder contribuir, colocar na nossa empresa, nós estamos felizes aqui, né, com os números de contato também, para que possa entrar em contato, aí tem o link certinho, direciona para a página, pode fazer a compra, né, o acesso e tudo mais. Lourine, uma última mensagem para o pessoal aqui, né, antes de a gente concluir, eu te agradecer, já a gente mão. Primeiramente, eu agradeço, né, por ser, convite, e acho que o seu trabalho é lindo, de estar disseminando uma técnica maravilhosa, né, e, e assim, as pessoas que estiverem nos ouvindo nesse momento, pode ter certeza que estão na sintonia daquilo que faz sentido para ela estar ouvindo. Então, se tiver um chamado para fazer esse trabalho, se não for agora, no futuro, mas busque, busque, porque a transformação, ela vem de dentro para fora e a nossa mente, ela só reconhece o que conhece e nós, muitas vezes, precisamos de ajuda de outras pessoas para nos orientar, porque nós não estamos vendo as nossas dificuldades. então, se tornam uma pessoa melhor, de ser melhor, cuidando de contender. É a melhor forma da gente contribuir para o universo, né, então, fica um convite e um carinho imenso por tudo que você está fazendo, gratidão infinita. Eu que agradeço, mais uma vez, e eu ouvi uma frase, há algum tempo, em um filme, que falava assim, nós estamos num tempo de milagres, se você tivesse contado essa história, há 20 anos atrás, as pessoas iam dizer que era um milagre, o que você superou, receber um diagnóstico médico e superar o que você superou, né, há 20 anos atrás, todo mundo ia dizer milagre. Então, no tempo de hoje, 2019, né, nós estamos vivendo uma era de milagres e, às vezes, não tem nada mais assustador do que um milagre. Então, assim, conectem com isso que a Laurine passou para a gente, né, aqueles que estiverem recebendo o chamado, aproveitem esse momento, porque os benefícios são incríveis. Laurine, uma ótima noite para você. Preste dar, querido, um abraço a todos. A Laurine, um abraço a todos. Legenda por Sônia Ruberti